Eu tô entrando numa reunião, depois eu te ligo. Bom dia, chefinho. Seu café. Tá tudo bem, chefinho? Tá tudo certo, Sibeli. Vamos lá? Sexta-feira é feriado, eu sei que vocês prezam muito pela família, eu também amo a minha, porém, eu preciso que vocês venham na empresa na sexta. Tudo certo? Por mim, tudo certo. Eu vou estar aqui com certeza, chefinho. Tranquilo, então. Gente, ao final do dia, vocês passam os números, as entregas. E, Sibeli, fica aqui que eu quero ter uma conversa em particular com você. Ai, chefinho, tô sentindo você tão estressado ultimamente. Deixa eu fazer uma massagem bem gostosa aqui em você. Nossa, as coisas lá em casa não estão fáceis, Sibeli. Mulher estressada, só me reclamando. O que você queria falar comigo, chefinho? Sabe o que é? Eu tava com saudade de você. Nós dois aqui sozinhos. Eu vou te levar pra almoçar no lugar hoje que você vai amar. Ai, ó, me leva onde se quiser.